Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo de Destiny 2. Gente, eu tô aqui, eu tô indo pra Nessu, eu tenho duas coisas pra fazer. Primeira coisa que eu tenho pra fazer, eu preciso achar... Cabal da Legião Vermelha pra poder terminar isso daqui. Pra pegar essas outras três cifras aqui pra poder continuar essa... Essa quest aqui. E segundo... Deixa eu ver se consigo mostrar, tá vendo o que é da naipa desse aqui? É um tesouro do... É um tesouro do Cade, eu quero ir... Quero tentar apanhar esses tesouros aqui, cara. A gente não consegue marcar, beleza. É só em linha reta aqui que a gente consegue... Antes, eu não tenho mais ou menos uma noção de onde que seja. Olha lá, naquele canto, naquela beirola ali. Olha lá, já tô até vendo aqui, ó. Ali, ó. Nossa, agora eu descobri como é que a gente vai subir ali. Isso! Agora eu tô esperto. Ó. Ó. Neve profetizadora. Ó. Ó. E aí matemática coordenada. Opa. Peraí. Ganhou um emblema aqui. Que emblema é esse? Ah. Não diz nada. Curiosidade. Doca de cargas. Não entende alguma coisa também, não. Ó. Opa. Opa. Esses três aqui. Caraca, já tô com as cinco mil. Tô com as cinco mil mortes nesse... Conselho da Tempestade. Também, né? Vamos pro próximo tesouro. Ainda tem alguns tesouros. Tem outro lugar que não lembro mais aonde que é. Onde que a gente tá indo? Tá. A gente tem que passar por aqui. O tesouro vai tá mais ou menos num... De um jeito mais ou menos parecido. Vamos ver aqui. Onde é que eu tô? Tá, né? Bem depois daqui. Aqui. Uma outra coisa que a gente tem aqui atrás também. São os tesouros. Os... Os baús. Já tem um baú por aqui, né? Tchau. 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 É por aqui mesmo. Vou chegar para cima aqui, para a gente ver aonde que é, tem que precisar me comprometer. Ali está a bandeira, é de por perto né, está mais ou menos aqui na minha frente A bandeira está aqui. Ah meu filho, não quero lutar com vocês. Então, mais uma pedrinha para investigar aqui. 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 Vai tentar ver a splitinha. A gente está praticamente em cima. Está tendo dúvida que é lá em cima, não é? Essa aqui... Gente, onde que está esse tesouro? A gente ainda vai pegar um evento público aqui. T…… Alerta, estou detectando atividade vex anormal em um quadrante local. Esses vex, eles estão construindo alguma coisa. Calculando probabilidades. Sim, eles estão... Ai... Vamos lá, tem que capturar os três para transformar em... É heróico, então vamos capturar os três. Eu não tenho... Por que nos deixam nessas placas por aí se eles ficam tão nervosinhos quando alguém desaneta? Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos no modo... Santa Palada... Mináculo destruído. Por serem inteligências inorgânicas interconectadas, os Vex não são capazes de de gestão. Tá, valeu. Se o pai é essa mesmo assim, inteligências inorgânicas interconectadas. Ah, é uma arma potente aí. Essa aqui é... Escavação 2. Essa é a... Cara, quer saber? Eu desisto. Eu não vou achar aqui... De repente, porque não está nem em cima, né? Às vezes a gente está procurando em cima e não está em cima. Deve ter alguma passagem por baixo. Vamos ver. É, vamos dar uma volta por aqui. Vamos ver se a gente acha alguma... Vamos lá. Com certeza deve estar por aqui. Ah lá, não falei? Eu sei, rapaz. Vamos ver aqui. Mão... Coitada. 2.7.4. Beleza. Isso aqui tem alguma coisa? Também não. Desmantando isso aqui. Não adianta ficar aqui. Isso aqui também não. 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 Deixa eu saber da sua vez. Deixa eu ver se aqui... Lançar foguetes... Beleza. Vamos lá então. Deixa eu procurar. Vamos para a próxima área. Deixa eu ver aqui Eu vou pra cá Perto da ESO O nego tem uma, tem um baú Ah, foi o safe Vamos dar uma olhada Ok, a gente vai até perto da failsafe Deixa eu ver Vamos dar uma olhada Deixa a gente pegar A gente pega aqui, coloração Pega o que tem direito Tá, deixa eu ver aqui Onde é que a gente tá Com relação a Tá, o negócio deve estar dentro da failsafe Vamos entrar por aqui Vamos devagar por aqui Que deve ser por aqui A gente tá dentro da failsafe Beleza Download concluído Revisando armazenamento de dados Da Cripto AQ a 107 Dígito 1 Fantasmas e guardiões Cara, não dá pra Pera aí Eu vou conseguir subir ali Pera aí Não, não vai A gente tem um imitador Beleza Eu preparei um diário de bordo para você, capitão Sei que não solicitou um, mas Eu não imaginava que depois de todo esse tempo sozinha ainda teria a chance de preparar outro diário Registro 163692 Estamos tendo progresso em nossas diligências diárias Contagem Tripulação ativa 3 Tripulação inativa 15 Colonizadores inativos 585 Citação do dia Pior que dá não fica Vem dos registros Oh, que citação do dia Vamos ver o que a gente está ganhando aqui Cara, não estou ganhando nada de o que preste Põe, que é 265 265 Um, mas pelo menos Ah Poder de vácuo Um, que a gente não pode usar mais qualquer arma no Quebrar, né Opa Gostei de algo aqui 270 Já começamos bem Ah lá Ainda veio com 5 de defesa No Pô, show Isso aqui é 265 Tá, mas não Isso aqui não veio nada 273265 A capacete ainda está Aquele que ainda está com a coloração, tá A gente vai manter ele por enquanto O cara Podia 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 desativar isso aqui, né Ah, tá bom Não sei se eu consigo fazer a coloração aqui Não, não é essa coloração não Acho que acabou a coloração que eu tinha Tá combinando com o resto da roupa aí Depois a gente vê isso aqui Beleza Agora eu saio daqui Fica alguma entrada por aqui Pra gente ir pra lá Não sei se eu não Não sei se a gente consegue alguma coisa pra cá Tem que ter uma passagem Eu não acho que a gente vai conseguir passar pra lá não, mas Vamos tentar Não, não tem nada pra lá A gente vai conseguir Vai ser subterrâneo Se chegamos Em algum subterrâneo, né Não, não tem nada pra lá não, não tem nada Não, não tem nada pra lá não, não tem nada pra lá, não tem nada pra lá A gente tem alguma coisa Tá, a gente vai atravessar pra cá E aí a gente vai ter que voltar Não, não é pra cá, é pro outro lado Não, não é pra cá Não, não é pra cá Caraca, cara, não sobe Beleza, vamos lá então Não, não é pra cá